Oi galera, beleza? Bora de gameplay, bora dar o play aqui no Hi-Fi Rush com mais um capítulo. Tuímos a mimosa na porrada, mas sofremos no processo, como sempre. Mas é isso aí, vamos atrás agora do penúltimo boys. Mas antes de começar, não esquece de dar um like, compartilhar com seus amigos. Caso não fosse que se inscreva e muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. É nóis, bora pro vídeo. Um plano. Eu precisava bolar um plano. Passar por toda a segurança? Não tava nos nossos planos. Eu precisava contornar tudo. Ou nesse caso, superar. Que tal na próxima vez a gente disparar você de um canhão até o local da missão? A Peppermint já sabia de tudo. Aqueles fogos do festival precisavam ser lançados de alguma forma. Afinal, era do topo do centro de CQ na produção. Mas agora era a hora de nós usarmos. Me disparando pra dentro da Torre Wanderlei, bem no escritório do Hulk Forte. O plano era perfeito. Era irresponsavelmente perigoso. Estatisticamente, a menor chance de sucesso. Era pra ser sarcástico. Mas ele tava tão determinado. Não podíamos negar. Chai é muito, muito, muito... Com o grupo em acordo, eu os queirei pela produção de um ativo. É um protagonista muito imbecil, velho. Caralho, velho. Ah, que batalha louca você devia ter visto. Não acredito que você sobreviveu. Foi a coisa mais incrível que eu já vi. É, não vamos falar disso nunca mais. Mas, oh, tô aqui agora. Enfim, Chai. Você tem que sincronizar o 808 com o canhão. Assim que eu tiver acesso, eu posso recalcular a trajetória. Bora fazer merda. Entramos. Cinnamon, amigo, você calibra as coordenadas. Chai, acabei de receber um e-mail. Sabem que você tá lá. Nossa, deviam ter me tirado dos alertas de segurança. Cinnamon, quanto tempo falta pro canhão? Minhas desculpas, Sr. Jack. Mais um momento. Uh. Te dou até dois momentos. Mas de olho, né? Vamos, que tanto faz. Fica isso. Vamos, Sete. Minha vez. Vamos, Sete. Vamos, Sete. Vamos, Sete. Vamos, Sete. Vamos, Sete. Vamos, Sete. Minha desculpas, Sete. Vamos, Sete. Vamos, Sete. Eu também vi uma porrada não? Pelário? Os preparativos para o canhão estão completos. Começarei os ajustes mais delicados. Isso é o mais rápido que consegue? Senhor Jai, a precisão é fundamental. Criei um guia visual para que possa acompanhar o andamento. Aí está, espero que aprecie o design. Pare aquele canhão! Não deixa eles quebrarem. Isso diz que aí está pior do que quebrar minha concentração. Você está perdendo as minhas? Oi velha, luta dinâmica. Tô com isso. Na frente. Sua me interna. Vai com tudo. Tô com a manhã. Deixa o colírio. Fez o meu. Sua me interna. E aí? F9 ficou nos albounos. F9 fica tudo. F9 está tudo. F9. Não entering. Consegui isso. Eu usei, pô. Ah, eu errei tudo. Minha vez. Tô, a cunhão tá de boa. Acho que encontrei a interferência. Fantástico, Sr. Chai. Não, fantástico, não. Você consegue, Chai. Certa essa coisa pro Sinamon terminar o serviço. Deixa comigo. Chai, calcula bem e se esquiva. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. É muito bom. Deixa comigo. Não esquece comigo. Acarou? Vai pra mim. Vai com tudo. Preciso que você o derrube no chão pra que eu possa apagar as chamas. É esse, Chai. Vamos lá. Toma. Acarou? Minha vez. Que consenso. Ah, qual é? Eu esquivei, pô. Tô, vamos lá. Aição é esse. Nossa, difícil, velho. Nossa, difícil demais, velho. O canhão era a nossa única chance. Ah, tinha que ferrar. Fantástico, senhor Chai. Não, fantástico não. Você consegue, Chai. Pega essa coisa para o Cinnamon terminar o serviço. Uma vez, eu acho que ele não se FIFA as vezes para ver. Nossa, que caralho. Nossa, que caralho. Nossa, que caralho. Nossa, que caralho. Vamo nessa! Nascarou! Que boa, Karina! Tô com o cara! Se concentra! Vamo nessa! Vamo lá! Vai com forma! Bota a charkage! Tô com isso! Você é morto? Tô com isso! Tô com o cara! Nossa, fedeu, fedeu! Vamo nessa! Que bicho chato! F***! Meu acesso foi reestabelecido! O Sr. Chai só precisou sofrer um pouquinho! O pneu já está apontado para o escritório do Hulk Forte! Só está faltando a carga! Pode me chamar de carga! Eu achava que era só o Grafisa que ele derrubou! Plano de todos! Esse é o pior plano de todos! Uf, tomara que dê certo! Pessoal! O que é aquilo? Céus! Não estava nos meus cálculos! Boas notícias! Ele vai acertar a torre! Só não bem onde planejamos! Tô dentro! Com sorte, ninguém viu! Oh, muito bom! Hum? Pega ali! Droga! Não vou nessa! O que é isso? Matarona, eu tenho um cobrito! Vou deixar o chão! Pensa em mim! Sobe! Vamos lá! Que boa, carinha! Para trás! Tenta aqui, Matarona! Oi, velha, tudo bem, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! De boa, carinha! Vamos lá! Roqueforte! Deu um jeito nisso! Saca só! Nossa! Pensa em mim, Matarona! Boa, carinha! Saca! Tenta aqui! Sobe! Pegue-se dekai! Pensa aqui! Oi, velha, tem a dirigir! Vamos Pensa! Vamos! Pensa aqui, Matarona! Boa, carinha! Acorte o poderoso! E aí E aí E aí O jogo tá apelando demais, velho. Nossa. Não dá, não. Melhor você sair daqui. Pronto? Quê? Não! Ninguém se mete na cozinha da Wanderlei. Caraca! Boa, carinha. Caraca! Boa! Peppermint! Brombo! 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 Ciccone-ciccone! Brombo, Peppermint! Brombo! 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 Vai ser moleza. Entrem lá. Hoje o garoto é a sobremesa. Acorde, poderoso! Vamos jogar! Nossa! É um bicho demais, velho! Errei! Minha vez! Minha vez! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Lá fica soltando os caras do da hora, não dá, não. Esse jogo ficaria mais doido se fosse multiplayer. Ok, essa foi ruim. Aqui é pra mim. Ser Macaron desmaiou, mas já está restabelecido. Caralho. Jai, está funcionando. A torre está desprotegida. Aqui é o Rock Forte. Fechem as saídas. Protejam as finanças a qualquer custo. A qualquer custo. Ah... Eu quero vida. Vamos nessa. Tô de olho neles. Você não vai alugar algo. Rock Forte está blefando. Tem um caminho abaixo de você. Opa, metei minha vida. Ah... E eu preciso de muito, viu? Porque eu só vejo pra caralho. Ah... Sim, meus. Machai! 3, 2, 1, GO! 1, 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 Fiquem tranquilos! O Sr. Chai nos disse que já é então! Então, já é? Não esquenta, vai! Você já tá quase lá! É, fácil falar! E aí, vamos lá! 1, GO! 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 Um dupla! 1, GO! Ui, o Iskimo agora! É! O Deus! 2, GO! 1, GO! 2, GO! 2, GO! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.